Você está no canal Liderar S.A., o canal para quem quer aprender a liderar a si mesmo. Se o tema proatividade te interessa, fica ligado nesse vídeo, porque nós vamos falar justamente sobre isso. E no final, vou compartilhar super dicas de ouro para você realmente ser uma pessoa proativa. Proatividade, dentro de um conceito bastante comum e compartilhado, que é o que eu gosto de chamar de um conceito mais administrativo, é quando uma pessoa realmente entrega mais do que lhe foi pedido. Por exemplo, você pede um relatório, um colaborador, e ele entrega um relatório muito melhor, muito mais elaborado. Ou você pede simplesmente uma verificação e a pessoa te entrega um checklist completo. E é ótimo trabalhar com pessoas assim. Para exemplificar, vamos assistir um pedacinho do Diabo Veste Prada, onde a Miranda pede uma tarefinha para a Andréa. Vamos ver como é que foi. Um copio. O que são meus filhos vão fazer com isso? Share? Não, eu fiz dois copios e tinha eles cobertos, reset e bound, para que eles não se olham como manuscritos. Isso é um extra copio para ter em casa, você sabe, só em caso. Bom, onde são esses maravilhosos? Eu não vejo eles em qualquer lugar. Onde são os filhos? Você sabe, no, nao 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 nao. Essa cena exemplifica muito claramente o que uma pessoa proativa busca fazer. Ela entrega mais do que se espera e naturalmente surpreende quem pediu. Agora vamos ampliar esse olhar. Existe um outro conceito que eu gosto muito de proatividade que vai além desse. Proatividade é sermos responsáveis por nossas escolhas e respectivas consequências. Quer dizer que tudo o que acontece na minha vida tem a ver com a minha vida. Estou hoje colhendo aquilo que plantei ontem e vou colher amanhã aquilo que estou plantando hoje. Quer dizer que se eu estou cansado de colher abacaxi, quem sabe eu pare de plantar abacaxi. Esse conceito ampliado de proatividade me convida a assumir definitivamente as rédeas da minha vida e acabar com o muro das lamentações e o mimimi. Então vamos às prometidas dicas de ouro. Como que eu posso ser uma pessoa mais proativa? A primeira dica é sabendo que existe um conceito mais ampliado e que eu não só posso como devo assumir as rédeas da minha vida. Afinal de contas sou eu que sou responsável por minhas escolhas e respectivas consequências. Não é o vizinho, não é o chefe, não é meu pai, minha mãe para pagar e marrer com o companheiro. Sou eu. Segunda dica, prestar muita atenção à minha linguagem. Toda vez que eu entrar numa linguagem reativa, que eu me sentir vitimizado, não vai por aí. Implode o muro das lamentações, acaba com o mimimi. Se acontece na minha vida, tem a ver com a minha vida. Se acontece na sua vida, tem a ver com a sua vida. Terceiro ponto, prestar atenção nos resultados. Quando os resultados se apresentam de maneira positiva, que é aquilo que você queria, se parabenize. Poxa, show de bola, eu consegui fazer algo que eu gostaria de fazer. Quando ele não acontece da forma com que eu espero, aprenda algo com isso ao invés de buscar um culpado. Se sou eu o responsável por minhas escolhas, não existe culpado. Existe sim, ao invés de culpa, aprendizado. E aí eu mudo toda a perspectiva. E eu garanto que assumir as rédeas traz poder, ao invés de a vítima que nos desempodera cada vez mais. Se esse tema de alguma forma te toca, compartilha aí nos comentários a tua experiência. Se tem alguma coisa que te deixou ainda capuga atrás da orelha, com dúvida, manda aí que nós vamos fazer um vídeo respondendo essa tua dúvida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus